Ronaldo Maranhão, Maranhão continua com a gente, hein? Maranhãozão continua com a gente, cadê o Ronaldo? Porque o homem, durante um suposto surto psicótico, causou um tumulto no bar no centro da cidade de Caxias, aqui pertinho do Maranhão, aqui pertinho de Terezina, tá certo? Ele jogou cédulas de dinheiro pra cima, após ter distribuído o dinheiro, o homem foi detido pela polícia militar do Maranhão, hein? O Ronaldo Oliveira tem uns detalhes, pois não, Ronaldo? Exatamente, já pensou você estar em um bar, de repente um homem entra e começa a jogar dinheiro para o alto. Foi o que aconteceu no município de Caxias, a cerca de 370 quilômetros de São Luís, um homem entrou em um estabelecimento com uma mochila repleta de dinheiro e de repente começou a jogar dinheiro para o alto e distribuir dinheiro para os outros. O homem que supostamente estava em um surto psicótico, segundo a família, o que desencadeou o surto é que ele não tinha tomado a sua medicação controlada, que ele tem costume de tomar diariamente, já que o homem faz tratamento psiquiátrico. Aquela ação toda causou um grande tumulto no estabelecimento e a guarda municipal de Caxias acionou a polícia, que deteve o homem, levou para a delegacia para apurar essa situação e principalmente saber a origem desse dinheiro que o homem estava jogando para o alto. Já pensou? Você lá, de uma boa, tranquilo, com a conta para pagar e de repente cai um maço de dinheiro na sua mesa. Coisa boa, né? O homem ainda está, o homem foi liberado, a família disse que o dinheiro era dele mesmo, proveniente da venda de um imóvel, mas a polícia ainda segue investigando esse caso e o homem foi internado em uma clínica da cidade para retomar o seu tratamento. É com você. O Chupetinha se deixar de tomar o remédio ele não joga dinheiro fora, não. Ele vai pegar o dinheiro. Você vê a turma, me recupera aí. A turma, todo mundo foi pegar a grana. Não quer saber se o cara está com surto, se o cara está doido, a gastroneta está pegando a grana. Todo mundo se levantou. O cara chegou, esse de mochila, hein? Ele vai jogar o dinheiro para cima. Ele vendeu o imóvel dele. Aí você diz, tem doido para tudo. Manda o Chupetinha não tomar o remédio porque ele quer o dinheiro da gente. Esse Chupetinha quer o dinheiro da gente. Jamais ele vai jogar dinheiro fora. Que história é essa? Hein, Chupet? Eu não. Eu quero dinheiro. Hein? Eu quero o dinheiro da gente. Ah, rapaz, o cara jogou o dinheiro e aí a turma foi para cima pegar a grana. Como é que não pega? Bem aqui em Caxias, olha. Bem aqui em Caxias, olha. Que maravilha. Aí o cara diz, se o Chupetinha não tomar o remédio é arriscado ele fazer isso. Eu duvido. Eu duvido que o Chupetinha...